As portas, na verdade, minha vida, já tá logo aqui. Aleluia! E os dias de Deus, nós cantamos essa nossa coroa. Desculpa, essa nossa cruz. Coroa, coroa. E eu quero dizer, meus irmãos, hoje eu tive um dia exaustivo. Mas quando cheguem aqui na igreja, eu senti algo da tristeza. Minha garota, como é que eu vou ver? Os meus pés aqui, eu senti a presença de Deus. E eu quero confirmar a presença de Deus, quando nós estávamos chegando em Checa, chegou aqui. Eu quero ter muito feliz de ver ela. Que todos nós, companheiros da Arquestade, desde a Igreja, amamos o Cristo de vocês. E oramos, para que logo logo você volte a transformar o seu posto do Cássico. Mas já disse, nós estamos aqui para louvar, para salvar o nosso Senhor. E está gostoso esse lugar. Nós queremos agradecer bastante, deixando pelo convite, aos jovens, aos jovens, aos jovens de jovens. Eu sei que vocês falam, não é bem pequeno. Todo mundo sai rapidinho do serviço. Mas muitas vezes, a gente faz tanto esforço, para tantas coisas. E não faz com o Senhor, mas Ele está vendo o seu esforço. Você sai com o resto do seu serviço. Você tomou banho em 15 minutos, aquele banho de gato, faz o meu que quiser, a mal cabelo, e deu tudo certo para você chegar aqui. Então vale a pena, você fala assim, Você vai aproveitar você sair daquilo do peso. Você vai 6 minutos, não é um전al para você ir, mas você vai... Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Certo? Certo? Apoio! Amém. 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 Amém.